Girar as costas para o mundo Ressuscitar o som do mar e a luz do céu profundo São feiras de um novo país Coisas que eu nunca quis Quero atravessar a nação Mas meus peças estão no chão Ô 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 Meus olhos não vão chorar, nem vão ver o que sobrou do dia Meus dentes vão esperar, pra sorrir de suas mãos vazias Cenas de um novo país, coisas que eu nunca vi Quero atrasar a nação, mas os pés estão no chão São cenas de um novo país, coisas que eu nunca vi Quero atrasar a nação, mas os pés estão no chão Oh, 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 oh My name